A caminhada matinal do casal. Vamos aí, isso que vai correr hoje. Vamos ver aí, né? Estreando aqui o microfone que eu comprei, o microfone de lapela. Alta definição, o som perfeito. Estou rindo. Está sim. Está conseguindo ir até lá? Está, rapaz. Oxe. Não, não, está não. Está não, mas não está mais não. Hoje não está não. Era saudade que ele estava de nós. Era saudade que ele estava de nós, não era? Nós chegamos, pronto. Se quiser voltar, pode voltar. Fique à vontade, viu? Se quiser voltar, vai até lá. É. Dá para o momento bom. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô se engraçando, eu não vou lá. Deixa eu lá. Bora. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, está aqui a câmera. A mãe é abaçada, mãe. Está jovem, já está jovem, é? Não está jovem, não, mas já está bem, né? Deixa eu agitar aqui a câmera. Espera aí. Está pegando a mãe? Não. O vídeo está pegando? Tá. Está pegando o quê? A mãe. Deixa eu ir aí, tu segura. Segura. E vai. Tá bom. Andando dois quilômetros. Terminando de andar dois quilômetros agora. Damos um para lá e um para cá. Dois quilômetros. Certo? Vamos fazer. Dois quilômetros. Vamos daqui. Não vai dar a linha. É? Tá conseguindo? Tá conseguindo? Dá para o botão. Segura. Não. Não. Vamos voltar. Tchau.